Você já sentiu como se estivesse preso em uma repetição interminável de desafios na vida? É como se estivesse sempre lidando com os mesmos obstáculos, sem avançar? Compreendo profundamente essa sensação. Muitas vezes, esses padrões são resultado dos emaranhados familiares, que nos impedem de progredir, mantendo-nos presos em destinos repetitivos. É fundamental olharmos para nossas vidas através da lente da constelação familiar. Ao fazer isso, podemos começar a desvendar esses emaranhados e colocar nossas vidas de volta nas ordens do amor. Quando alinhamos nossas relações familiares e pessoais com essas ordens, permitimos que a vida flua com mais leveza e harmonia. Quer saber mais sobre como a constelação familiar pode te ajudar a quebrar esses padrões? Quer saber mais sobre o método inovador que o Espaço Recrie-se tem para te oferecer? Entre em contato e agende uma sessão à distância através dos links abaixo. Estou aqui para te guiar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Estou aqui para te guiar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Estou aqui para te guiar nessa jornada de autoconhecimento e transformação.